Anatel começa a bloquear celulares piratas a partir de 2018. Funcionários da Amazon entram em greve em plena Black Friday. Samsung Galaxy S6 poderá ser atualizado para o Android 8.0 Oreo. My Tamagot Forever, bichinho virtual volta em forma de aplicativo para iOS e Android. Estes são os destaques do Canaltech News, que começa agora. E aí, galera, tudo certo? Olha, nesta sexta-feira tem Black Friday, mas a Anatel tomou mais uma medida relacionada ao projeto SIGA e que atinge especificamente quem tem um celular pirata ou que teve o e-mail aduterado ou fraudado. Nós já até falamos sobre isso por aqui, mas agora um cronograma de implementação já avisa o bloqueio com data prevista para esses aparelhos. O projeto SIGA é coordenado pela própria Agência Nacional de Telecomunicações em parceria com outras empresas do setor. Logo depois de uma interação com órgãos responsáveis pela defesa do consumidor e com o Ministério Público, o cronograma exato será divulgado, mas ao menos o piloto do sistema deve acontecer no dia 22 de fevereiro no Distrito Federal e Goiás. Os donos desses celulares receberão um SMS informativo antes do bloqueio, que deve acontecer já a partir do dia 9 de maio. E anotem aí também, os próximos serão as regiões Sul e Centro-Oeste, além dos estados do Acre, São Paulo e Tocantins. As mensagens de alerta serão enviadas no dia 23 de setembro, com início do bloqueio já em 8 de dezembro. As regiões Nordeste e os estados do Norte e Sudeste entrarão na faca somente no dia 7 de janeiro de 2019, com os bloqueios programados para março do mesmo ano. Mas vamos com calma, tá? Os aparelhos afetados serão os habilitados a partir do dia do aviso, então os que já estão funcionando devem continuar vivos. Se você por acaso quer importar um iPhone, um Xiaomi ou até mesmo um Galaxy, eles vão funcionar perfeitamente bem por aqui. Quem aí tá aproveitando a Black Friday, hein? Tem uma galera aí que não tá aproveitando tão bem e é a galera da Amazon, ao menos lá na Itália e lá na Alemanha. Os funcionários da empresa entraram em greve que deve durar até o fim desse ano. E esse é um problemão na realidade, porque no ano passado, em 2016, a empresa afirmou ter recebido mais de um milhão de pedidos durante a Black Friday e que vai fazer o possível para entregar todas as encomendas desta edição. Será que vai dar certo? Mais de 500 funcionários do setor de distribuição italiano concordaram com o início da greve, em paralelo com os colaboradores da Alemanha. O que motivou os caras foram as negociações não satisfatórias sobre aumentos de salários e sobre um sistema de bônus. Afinal de contas, como eles afirmam, os seus esforços geram excelentes resultados e lucros para a Amazon. Em épocas como a Black Friday e o Natal, essas divisões chegam a contar com até 4 mil colaboradores, quando normalmente o número fica em 1.600 empregados. Eles recebem aproximadamente 1.300 euros mensais, e a empresa garante que este é um dos melhores salários no setor de logística, incluindo ainda outros benefícios. Tem um monte de fabricante anunciando a chegada do Android 8.0 Oreo para os seus aparelhos, só que nós temos uma pequena surpresa aí porque tem modelo mais antigo também que vai ser atualizado. Desta vez, um usuário do Reddit obteve uma resposta bem positiva de um representante da Samsung, que confirmou a chegada da atualização para nada menos que o Galaxy S6 e o S6 Edge. Reforçando o rumor, outros representantes da empresa também disseram que sim, a linha de 2015 vai ser atualizada. Um usuário do Reddit conhecido por CyberConcoder publicou prints de uma conversa com representantes da Samsung. Um deles, ao ser questionado sobre o suporte de atualização do Android 8.0, confirmou que o Galaxy S6 e sua variante Edge serão, sim, atualizados para a nova versão do software móvel da Google. O usuário em questão, é claro, entrou em contato com mais de um representante e perguntou se de fato poderia divulgar a informação, e foi dito a ele que sim. Só que aqui vai o alerta de que a Samsung não confirmou nada até agora, e que o Galaxy S6, inclusive, não apareceu nas listas preliminares de celulares da marca que serão atualizados. Seja essa história quente ou fria, quem aí está esperançoso para receber o Android Oreo no Galaxy S6, hein? Vocês com certeza já estão ligados nisso, mas o YouTube tem playlists com dezenas de milhões de views, e é claro, os seus donos estão lucrando em cima disso. O mais peculiar, ou talvez nem tanto assim, é que artistas sertanejo estão pagando pela divulgação privilegiada. A ideia é deixar, por exemplo, um clipe de um artista desconhecido no topo dessa playlist por um mês, e tem quem pague até 17 mil reais por isso. Pois é, este foi o caso de um empresário que não quis ser identificado, mas a reportagem do G1 também revela o preço cobrado de 3 mil reais pelo destaque. Alguns donos dessas playlists explicaram que não ganham nada pelos acessos, visto que os pagamentos vão direto para os proprietários dos clipes. A diferença é que, quando essas listas alcançam muitos espectadores, eles passam a receber pedidos de artistas que poderiam entrar nessas listas, e então fazem as propostas para divulgação. Usando o SEO de maneira certa, essas playlists conseguem ser encontradas com mais facilidade nas buscas, e é só procurar por Sertanejo 2018 que vocês podem perceber. O YouTube ainda não se manifestou quanto ao caso, mas é sabido, através dos termos de uso da plataforma, que as playlists não são uma ferramenta de monetização e nem de publicidade. Quem aí não se lembra do icônico Tamagot? Nós do Canaltech já até fizemos um vídeo sobre o brinquedo original que foi relançado no Japão e nos Estados Unidos, mas se você, assim como eu, não ficou satisfeito, saiba que o bichinho virtual está de volta em um aplicativo chamado My Tamagot Forever. A Bandai Namco, que é desenvolvedora do aplicativo, promete novos personagens mais vivos e coloridos, que é para reconquistar os jogadores. Já existe uma versão do Tamagot para celulares, mas a desenvolvedora acredita que essa daqui de fato será a mais imersiva. A chegada do game, é claro, tem relação com a comemoração dos 20 anos de lançamento do brinquedo original. Infelizmente, ainda não existe nenhuma data de lançamento prevista para a chegada de My Tamagot Forever no Android ou iOS, mas no site dos caras você pode se cadastrar para ser avisado quando ele chegar. Ah, e o cadastro no site também coloca os usuários numa disputa para a criação de um personagem Tamagot novo, mas o vencedor será escolhido aleatoriamente. Olha só, a julgar pelo trailer o modelo do novo game vai ser bem diferente do clássico, mas ainda com a mesma premissa de cuidar do seu bichinho virtual pelo máximo de tempo que conseguir. Mas e aí, será que a onda dos bichinhos virtuais vai voltar de novo? O Canaltech News de hoje vai ficando por aqui, infelizmente, mas se você der um pulinho lá no nosso site, você pode conferir muito mais notícias. Kim Dotcom quer criar uma nova internet chamada de Meganet. Governo federal cria programa para fornecer internet veloz a escolas públicas. Google, Netflix, Facebook e outras se opõem ao fim da neutralidade nos Estados Unidos. Por hoje é só, pessoal. Não se esqueçam também de nos acompanhar lá nas redes sociais, hein? Nós estamos em todas elas e é só procurar por Canaltech com CH no final. Valeu, tchau, tchau.